Passa pelo jovem de afastrima do altar Opa e no pera, chuta, chate, chute, morar Peve sobre a roda e no circo de oração Recebe-se agora a sua mão O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, 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 o dos grandes corais já pensou esse rio com as quatro vozes? que o anjo do Deus no centro o anjo passa pelo lado e as quatro vozes, na verdade igreja da fraternidade se você não sair desse rio, Edmilson cantando as quatro vozes só não sente a presença de Deus de forma ruim mesmo só de fogo Deus abençoe em nome de Jesus há muito tempo nunca estão indo assim até as irmãs daqui que eu vi como elas usam a cabecinha irmão Marta e mamiliã não é mamiliã? todo mundo ali dá saudadezinha é porque Deus quer falar com a igreja a igreja não está na terra a igreja está viva o Deus que quer dizer o Deus que quer dizer mas eu sou do mando eu sou do fogo diz o Matinho aleluia 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 aleluia